As imagens que vocês estão acompanhando são ao vivo da Câmara Municipal de Maringá, onde acontece a abertura do ano legislativo. A Câmara elege hoje as comissões permanentes e acontece a primeira sessão ordinária do ano de 2024 no Fatomaringá.com. Acompanha para você, neste momento está sendo tocado o hino a Maringá, porque é a primeira sessão também do mês e toda a primeira sessão do mês tem o hino a Maringá. Daqui um pouco nós vamos ver o discurso do prefeito Ulisses Maia, que hoje vem à Câmara Municipal para saudar os vereadores, renovar, vamos dizer assim, as relações com os partidos e com os vereadores. E também existe a possibilidade, é muito provável que o prefeito venha defender o projeto que a Câmara deixou de votar no ano passado e que autoriza o município a contrair um empréstimo, na verdade o prefeito gosta de ser chamado de uma linha de crédito de 200 milhões que vão ser usados para garantir a continuidade das obras que estão em curso na cidade. É um prazer estar aqui na Câmara, comecei minha vida política acompanhando as sessões da Câmara, então sempre a minha muita alegria e muita felicidade estar aqui. Como fiz desde que assumi a Prefeitura, todos os anos, toda abertura eu estou presente para manifestar o nosso respeito ao Poder Legislativo, reafirmar o trabalho em parceria, com independência, eu acho que isso foi claro em todo esse nosso período, isso trouxe resultados positivos para Maringá, para todo mundo, unindo todos e todas pela cidade. Falamos um pouco dos avanços que estamos fazendo, das obras, do trabalho, educação, saúde, segurança e por aí afora, e reafirmamos o nosso compromisso junto com o nosso vice-presidente, agora, continuar trabalhando para a nossa cidade. Como é o seu linha de crédito? Eu ontem no café do bate-papo com a imprensa, eu já falei bastante exaustivamente sobre isso, mostrando toda a legalidade, o promotor recomendou a suspensão da votação até que fosse esclarecida várias inverdades que tinham sido levadas ao Ministério Público e agora tudo isso foi esclarecido e com certeza a Câmara colocará em votação o que vai garantir para gestões futuras ter recurso disponibilizado para obras importantes de Maringá. Esse empréstimo, ele é comum a todas as prefeituras do Brasil, inclusive é um dinheiro do governo federal, que através da Caixa Econômica é feito esses financiamentos, com um aval, inclusive, do governo federal. Dificilmente os municípios, eles conseguem fazer investimentos estruturantes em obras de saneamento, de infraestrutura, com recursos próprios. Então, se a União não garantir esses investimentos, dificilmente as obras acontecem nesses municípios, né? E foi o que a gente está pedindo. 200 milhões de reais, um pouco menos de 10% do que o município pode emprestar, então é muito pouco frente à arrecadação de Maringá. E os recursos que a gente investe nessas obras estruturantes não podem ser recursos livres do município. Existem outras prioridades com os recursos do município que a gente tem que fazer com a saúde, a educação, a segurança, né? Então, por isso que esse financiamento, essa linha de crédito, né? Ela é importante o município tê-las, já aprovado pela Câmara. E assim... O que não vai ser usado em sustento? Não, de maneira nenhuma. A legislação nem permite isso. É exclusivamente para obras estruturantes em saneamento básico e infraestrutura, né? Então, assim, o Ministério Público, através de muitas fake news que apareceram na época, né? Ele recomendou à Câmara que suspendesse, analisou todo o processo e, como a gente já esperava, foi liberado pelo próprio Ministério Público. E agora a gente vai pautar isso aqui na Câmara, né? Para que os vereadores aprovem ou não essa linha de crédito que permita a Maringá fazer essas obras estruturantes. Defender essa ideia na Câmara, como o prefeito fez hoje, e também na apresentação do projeto, também é importante, né? Com certeza. É de praxe do nosso prefeito, né? Todo início de legislação, ele vinha até a Câmara, né? Aliás, voltar, né? Porque ele foi vereador por muitos anos, né? E explicar algumas coisas, dar as boas-vindas para os vereadores, né? Enfim, manter essa harmonia muito bacana, que é o que faz com que Maringá seja a cidade conhecida no Brasil inteiro pela sua qualidade de vida.